E aí meus amigos São Paulino, minhas amigas São Paulinas, tudo bem? Torcedores de outros times, sejam bem-vindos. O homem finalmente chegou, Andrés Colorado está entre nós e já foi para o treino. Vamos falar mais sobre ele e mais. O Miranda sofreu um prejuízo financeiro, mas está tudo bem, vamos comentar um pouquinho. Dinamo de Kiev faz proposta para um outro jogador de São Paulo. Vamos comentar também. E vai começar a Copa do Brasil para São Paulo, que para mim é a Copa do Mundo. Vou explicar sobre isso. Meu nome é Seiji e volto daqui a pouco depois da vinheta. Retornando aqui meus amigos e minhas amigas para mais um vídeo no canal Doutor São Paulino. O Rogério Saini finalizou hoje os trabalhos para enfrentar a Campinense pela Copa do Brasil. Hoje o treino foi de manhã, ele dividiu os jogadores em quatro times e promoveu uma disputa de bola parada ofensiva. Em que vencia a equipe que marcava mais gols após cobrança de escanteio. O Luan e o Patrick chegaram a participar dessa atividade. O Rogério tem uns treinamentos diferentes, diferenciados, não são treinamentos padrões, que a gente sempre vê com outros técnicos. Depois ele comandou uma atividade de 11 contra 11, utilizando a maior parte do campo, não o campo inteiro. O Luan participou um pouco dessa atividade. E por fim, parte do grupo treinou finalizações. O elenco já viajou para Campina Grande na tarde dessa quarta-feira. E já deve estar chegando lá quando eu gravo esse vídeo. Vou insistir na minha tese. Ano passado a Copa do Mundo do São Paulo foi o Paulistão. Esse ano tem que ser a Copa do Brasil. Em uma temporada que não tem Libertadores, o Tricolor tem que priorizar um campeonato. Seria bom ganhar todos, né? Mas na atual conjuntura, o São Paulo não tem condições de entrar disputando todos, né? Seria um sonho, né? O Brasileirão é um campeonato muito difícil, né? Pela disputa com Palmeiras, Flamengo e Atlético. São 38 rodadas, né? Você tem que ter um elenco muito grande, né? Reservas à altura, né? Sul-Americana pode ser um caminho também. Mas tem muitas viagens longas. Na fase de grupo, a fase de grupo classifica apenas um, só o primeiro do grupo. Acho bem mais complicado que em 2012, quando fomos vencedores. Agora, a Copa do Brasil é só mata-mata. Fácil também não é, né? Vamos deixar claro. Mas fazendo uma preparação adequada, podemos ir longe na competição. E falo de priorizar a Copa do Brasil é pela grana mesmo. Claro, o título inédito também é um grande motivo, sem dúvida. Mas a grana, né? O vencedor da final leva... Só de ganhar a final, já leva 60 milhões de reais. Se passar pela Campinense, tá? Só de passar pela Campinense, já leva 1 milhão e 270 mil. No decorrer dos outros jogos, São Paulo e classificando, eu vou, a gente vai atualizando os valores, né? No total, o São Paulo sendo campeão, pode receber quase 80 milhões em premiação. 79,5 mil. 79 milhões e meio. Para ser mais preciso. Isso pode dar um grande respiro para o nosso tricolor. Imagina, 80 milhões. No atual situação que a gente vive, né? E além de tudo, ganhar um título inédito, né? Que ainda os rivais ainda conseguem nos zoar em termos da Copa do Brasil. Seria a glória eterna, né? Que não é a Libertadores. Mas seria a nossa glória eterna. Seria a nossa Copa do Mundo, né? Desse ano. Qual a opinião de vocês? São Paulo deve priorizar um campeonato? Tentar ganhar tudo? Vocês acham que o São Paulo só vai entrar só para disputar mesmo? Comenta aí embaixo, tá? E aproveite, né? Já aproveita, já deixa o like no vídeo. Claro, se estiver gostando, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda. E acione o sininho para receber as novas notificações. O volante Andrés Colorado já se apresentou a São Paulo. Fez os exames médicos de praxe. E já participou do primeiro treinamento. Já se ambientou lá no CT com os outros jogadores. Já conversou com o Rogério. Ele assinou o contrato de empréstimo até o final do ano. Com opção de compra aí em torno de um milhão e meio, um milhão e seiscentos, né? Que vai dar em torno aí de oito vírgula seis milhões de reais. Um valor até baixo, né? Isso é o que a gente vê aí no mercado hoje em dia, né? E a Colômbia, ele é um jogador que deve representar a renovação da seleção. E a seleção que não deve se classificar para a Copa desse ano, né? De dois mil e vinte e dois. E já pensando em dois mil e vinte e seis. Ele que já foi convocado, né? Já foi convocado para a seleção colombiana. Já até marcou o gol. E deve ter seu nome lembrado nos próximos anos aí. Para próximas eliminatórias. Ele é um jogador que se apoia no vigor físico. Que consegue cobrir o campo todo. Ele atua de área a área, né? Box to box, né? Na linguagem do futebol. Agora esse termo aí tá em alta, né? Devido ao Colorado chegando aí. Todo mundo comentando esse termo. Ele chega muito de surpresa no ataque. E ajuda muito no jogo aéreo. Seja ofensivo ou defensivo. Devido aos seus... O metro e noventa. Né? Ele... Ele... A gente... Eu vi... Eu vi alguns vídeos. Né? Algumas atuações dele. No... No... Deportivo Cali, né? Né? Ele... Né? Ele aparece... Ele aparece na área de surpresa mesmo, né? Né? Pega rebote. Tudo indica ser uma grande contratação de São Paulo. Veremos como vai ser, né? A adaptação dele no país. Né? Que às vezes pode... Pode ser... Ser problemática, né? E que pode influenciar no seu rendimento. Já vimos muito... Muitos jogadores estrangeiros. Que chegam no país e não se adaptam, né? Né? E aí não rende o que a gente espera. Mas as expectativas são as melhores possíveis. Né? Dessa contratação. Que... Que foi um achado muito grande. Né? E... Comenta aí. Gente. O que vocês acham dessa nova contratação de São Paulo? Boa? Vai dar certo? Vocês acham que... Vai ser titular absoluto? Né? E aí... Ele... Agora com o Pablo Maia, Luan... Gabriel Neves. Como vai ser... A convivência... Desses... Desses quatro aí. Falar de mercado da bola, né? A expectativa de venda do Igor Gomes foi por água abaixo. Será que... Falando em água aí, será que já encheram a piscina? É... Ninguém comentou mais nada disso, né? O dínamo de Kiev esfriou as negociações, né? Com o jogador por conta de uma possível guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Mas fez uma proposta oficial por Rodrigo Nestor. É... O Nestor. Mas o São Paulo achou muito baixo o valor apresentado. É que a primeira proposta, né? Aí o São Paulo recusou. Cerca de cinco milhões de euros. Que dá em torno de vinte e oito milhões de reais. É a minha opinião, né? Pelo que o Nestor vem apresentando ultimamente, está bem pago esse valor. É... Ele jogou bem contra o Santos e tal, mas não vinha apresentando futebol decente, né? Errando muito. Mas acredito que nem o jogador deve aceitar essa negociação, né? Esse conflito por lá deve ser um empecilho. A notícia hoje que eu já li, né? Que é a Ucrânia decretou estado de emergência em todo o país. Então, a negociação deve dar uma esfriada também. O Nestor tem contrato até dezembro de dois mil e vinte e quatro. Então tem um bom tempo ainda de contrato. São Paulo deve segurar ainda um bom tempo ainda. O que vocês acham? São Paulo deveria aceitar essa proposta, né? Comentem aí. Mas eu já adianto que essa negociação por conta desse conflito lá não deve ir para frente também, não. E para finalizar aqui, gente, o Zagre Miranda, né? Teve o celular furtado na terça-feira. Quando fazia uma caminhada pelas ruas do bairro Jardins. E os criminosos conseguiram transferir de sua conta bancária cerca de cem mil reais. A polícia informou que essas ações foram feitas para seis contas. E que já conseguiu identificar o dono dessas contas, né? E duas pessoas já foram presas. E a polícia também informou que o jogador já teve o valor ressarcido pela instituição bancária, né? Mesmo com o corrido aí, o Miranda está bem. Ele não teve nenhum prejuízo físico. E viajou normalmente para Paraíba. Graças a Deus não ocorreu nada de pior, né? Ele está bem. Só foi um susto, né? O prejuízo financeiro teve, mas a polícia informou que ele já teve o valor devolvido, né? Graças a Deus nada de pior aconteceu. Força aí, Miranda. Que seu futebol também volte, né? Que você comece a apresentar tudo o que a gente espera de você, né? Sei que você está, né? Depois da Covid ali, a gente até espera que você não presente alguns problemas, né? Mas vamos lá, que a gente acredita em você. Amanhã tem estreia na Copa do Brasil contra a Campinense. É um jogo eliminatório. Jogo único. É complicado, né? Porque São Paulo é uma coisa diferente, né? São Paulo não vivencia esse tipo de competição, né? Esse tipo de disputa. Vamos ver como que os jogadores reagem, né? Mas amanhã tem vídeo de pré-jogo. A gente fala mais sobre essa disputa. Como que o São Paulo vem, a Campinense e tudo. Não percam, tá? Então já se inscreva no canal. Acione o sininho aí para receber a notificação da publicação do vídeo, tá? E se gostaram desse, deixe um like. Que ajuda muita gente aqui para divulgar o canal, tá? E agradeço muito quem assistiu esse vídeo. Quem está inscrito, tá? E vamos lá, São Paulo. Vamos continuar nessa pegada aí. Buscar esse título aí que... Que para mim é a Copa do Mundo desse ano. Mais uma vez agradeço, gente. De coração. E até a próxima. Tchau.